Famema, hoje é o dia da prova e a gente está indo lá para a UNIP de Marquês de São Vicente para falar com os nossos alunos. Bora? Chegamos aqui no vestibular da Famema, porta de prova lotado, vestibular de medicina, tupido, vários nossos alunos se prepararam durante o ano todo com material do Estratégia. A Famema que teve uma mudança da banca do ano passado e esse ano voltou a ser a UNESP, ou seja, o pessoal já está um pouco mais acostumado com essa pegada. Estamos aqui com a... Vitória. Vitória, que tu vai prestar medicina. Vitória, na Famema. E é a nossa aluna do Estratégia. Você conhecia a Estratégia por onde? Então, eu comecei a pesquisar muito porque eu tinha muita dificuldade em física, muita dificuldade em física e matemática. E aí eu comecei a assistir as aulas gratuitas mesmo que tinha. Aí eu gostei muito do estilo de poder voltar realmente no que eu precisava. Eu conheci a Estratégia há uns dois anos. Comecei assinando o pacote para a Unicamp e continuei estudando. Não consegui ano passado, mas assinei novamente, continuei estudando. E hoje vim fazer a prova da Famema aqui para a medicina. E porque eu tenho uma vontade muito grande de realizar esse meu sonho de ser médico. E eu acredito na equipe de Estratégia para que isso seja possível. Uma coisa que eu achei que é muito diferente, que é muito positivo, é o banco de questões. De você poder falar assim, ah, eu quero prestar Famema. Vai ter lá, sabe, direcionamento para a Famema. Sendo que no meu cursinho não tinha isso. Eles não preparam. Fala aí, galera. Galera, os portões estão fechando e eu queria dar aqui uma mensagem para você. Boa prova, né? Que mantenha muita calma. E vem junto com a gente também, se você está pensando nessa jornada adiante. Porque a gente vai te ajudar a entrar não só nesses portões aí, mas entrar, né? Passar por esses portões, mas entrar também na faculdade. Valeu? Olha, além de você ter já o conteúdo gravado desde o começo do ano, não ter que esperar num curso tradicional as aulas rolarem presencialmente. Eu acho que o principal diferencial, além do material muito bem focado, específico, também foi as aulas gravadas e o material de dúvidas. O plantão de dúvidas também é muito bom, muito importante. As resoluções também são muito importantes. Esse ano a Estratégia aderiu ao Banco de Questões, que foi fenomenal. O Banco de Imagem, atualmente 60 mil questões, que é para acabar de você fazer questão, cara. O que eu me arrependo é de não ter começado antes. Para os novos corujinhas que estiverem querendo fechar o Estratégia, a melhor coisa que vocês podem fazer é ler todos os PDFs. Tem todo o conteúdo na profundidade que precisa, eles não deixam faltar detalhe. Isso foi muito importante para mim. E usar as salas VIPs, aproveitar os professores para tirar dúvidas, e nas aulas no YouTube também, porque eles disponibilizam tempo para tirar essas dúvidas. Isso foi o diferencial do Estratégia. Dar um conteúdo completo e também um acompanhamento para você poder tirar dúvidas e não ficar com defasagem no conteúdo.